Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Roberto Silva aqui na área trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo aqui graças a Deus tá tudo ótimo Trazer um vídeo aí pessoal, mostrar pra vocês como que eu faço uma instalação de 3 tomadas 3 tomadas 10A Tomadas conjuntas Então eu vou estar mostrando pra vocês aí Vou mostrar essa ligação aí pra vocês pessoal, é uma ligação que ela tá incorreta essa ligação Essa ligação ela é incorreta, ela tá Ela tá sendo ó, como vocês podem ver aí ó Vem a alimentação lá né, aí vai ligar ó, fase, tá fazendo o jampiamento Da primeira joga na segunda, da segunda joga na terceira É a fase, o terra, o do meio é o amarelo é o terra e o branquinho lá é o neutro Então ó, da primeira joga na segunda, a segunda joga na terceira Esse esquema de ligação tá totalmente errado Eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer pra fazer esse esquema de ligação Fazer uma ligação correta Porque essas tomadas pessoal, cada uma delas, elas precisam ficar independente Aqui não, aqui não tá independente, elas estão ligadas em paralelas, todas juntas Então eu vou ensinar uma forma pra vocês De tá fazendo uma ligação correta, tá ok? Então beleza pessoal, me acompanha aí Então na caixinha vai tá chegando assim ó, esses três fios, fase, terra e neutro Essa ligação é a ligação que tá incorreta Que a gente vai mudar agora, beleza? Então pessoal, basicamente é o seguinte ó Vocês vão precisar de três, cortar três pedacinhos de fio Com mais ou menos 15 a 20 centímetros Na cor amarela, branca e preta Que na verdade essas é as cores que eu tenho Pode ser azul, verde, vermelho Então ó, após ter cortado A gente vai pegar os rabichinhos cada um No caso aí o amarelo é como se fosse o terra No meu caso né Então ó, vai pegar os rabichos, vai apontar eles Vai cortar né, com um alicate Aí vai tá colocando aí, nesses buraquinhos das tomadas Como vocês tão vendo aí É uma instalaçãozinha simples Porém é uma instalação que fica correta né Você não vai ter problema Pronto rapaziada, após ter colocado todos os rabichos aí ó Como vocês tão vendo aí no vídeo aí Vai apontar todos eles Depois de ter apertado tudo direitinho né Vocês vão apontar todos eles Vão cortar aí ó, como vocês tão vendo E vai tá juntando aí ó No caso as três pontas pretas né As três pontinhas pretas Os três amarelos aí no meu caso ó Os três amarelos E os três brancos Pode ser essas cores também Elas podem ser preto, verde e azul também No meu caso é essas cores que eu tenho ó E vai ficar assim, como vocês podem ver aí Então ó, esse fio aí é como se estivesse passando lá na caixinha lá na parede Aí você vai juntar ó, as três e vai ligar no fio que tá passando lá né Vai tá passando três fios lá na sua caixinha Na caixinha lá de passagem Aí vocês vão juntar as três perninhas E vai ligar cada um Cada um no seu lugar né No caso terra Fase e neutro Aí vai ligar cada um no seu lugar né Como vocês tão vendo aí ó Então É uma ligaçãozinha fácil de fazer E não vai ter problema de superaquecer a caixinha De ter problema depois de correr o risco até de Pegar fogo nos fios derretimento de cabo elétrico Então fica assim pessoal Como vocês tão vendo aí Fica ligadinho aí Fica correta a ligação Ainda é